Bom dia pessoal, com este vídeo vou chorar das feeders no meu celular aqui através da internet. Isto está terminado com o apanho, tenho lá pouca já. Feeders que... Para a pesca da ilha. Não sei se dizem a comprar isto. Vamos desinformar. Ah, atenção. Esta é a melhor feeders que há para este tipo. Solto. No este há umas... O que é a internet meu aviso é mais. É de compromisso meu aviso. Ah, estas feeders. É, tem nem estas, mas estas aqui são quase parecidas. Estas são melhores. Estas, esta feeders. Estou aqui abriendo. Estas recebem bem condições. Tenho a comprar o malto que é mais caro. Estão entre os feeders vocês. Estas são feitas de outra maneira. Estas aqui não é para correr, as outras são para correr. É diferente. Tenho a impressão. Tenho certeza. Eu usava isto no meio que menino. Se vocês quiserem não estagnar. Como se não vai explicar. Nunca usei isto. Já tenho visto buscar ou aplicar que é para a carga. Isto é bom, é? Sim, usava isto é para a carga. Mas para afastar-se não é nada. Isto é emitido aqui. Por esta... Por este dispositivo. E para tocar, não é mal. Sem correr. Depois passas-te lá alguns outros. Se não, passas ali o coiso e deixas-se correr. Porque você tem nada a saber. Agora eu percebi bem isto funciona. Bem. Qual o projeto que eles aconselham é de 60 gramas. 60 gramas. Olha, dá-me agora um colega, viu? Mandar mensagens. O Diogo Batista. A gente tem que fazer umas formagens das barbas. Tem que ter um barbe na cana pela frente. 60 gramas é melhor para correr. Atenção. Esta de 15 gramas. Não foi muita coisa. Para buscar a ingleza. Eu. Acho que a ingleza não é diferente. A minha pesca ingleza. É a boia de ingleza. E a oliveta. Já que lhe explicado. Metem a boia de ingleza. Aquele lado. Metem um chumbinho. E param a boia. Para buscar mais. Palmo. Palmo e meio. Dois palmo. Ou no meio dois palmo. Já tem. A oliva. Também pode meter esta chumbada de 15 gramas. Também dá. Esta chumbada. Esta é feita de 15 gramas. Para saber como é que isto funciona. Isto aqui é ao contrário. Isto não é assim. Isto não é de outra maneira. Isto é assim como ele vem. Deve ser assim. Fizem isto ao contrário. Metem um anzolo. É o que está a explicar a partilhinha. Para vocês quiserem isto. Metem. Metem lá. O astericão. Metem lá minhocas. Metem tudo junto ali com o engoto. Se não quiserem meter no engoto. Se tiverem a usar outra feeders. É só a menor minhocas. Não metem lá astericão. Se não haver minhocas. Tem que meter a astericão. Outro peixe também. Pronto. E é isto. E agora quero-vos mostrar com as outras feeders. A feeders que eu costumo usar para o barbo. Feeders. De pesca ao barbo. O barbo. Olha. Se tiverem um canal. Que é muito bom. É capaz de ser um dos meus canais que estão a pesca. Que é uma grávida difícil. Vejam que estão a usar. Deve haver esta montagem. Desculpa. Isto é que possumo 40 a 70 gramas. Mas é que não possumo. É esta. Consegui aqui explicar. Mas vocês sabem o que é uma olivete. Se estão sabendo. Digam nos comentários o que eu explico. E até os explico já. Dimento já ali. Vocês metem a fazer tal e igual que a montagem é quitada. É só que depois travam-na lá em cima. E depois por cima vão meter isto que eu vou mostrar. Olivete. Se inscreve. Testo. Fizendo cadestras. Há umas minhas itas. Passa mesmo lá por dentro. Cadestras aqui estão indicadas as itas. Elas passam lá por dentro. Porque eu estou aqui a resolver para mim. E elas passam aqui dentro. Aqui deste coisinho azul. Aqui está. Está. Pode ser que eu me desencontro. Não posso enganar. Mas eu gosto mais daquelas meiositas. Você verá aqui. Espera aí. Exatamente. Estas. Esas olivetes que eu uso para a pesca. Passam de um lado a sair do outro. Metem. Dependente da corrente. Um. Dois. Dependente. Dependente do fundo. Um. Dois. Olivetes destas por cima. Até podem ter uma por cima e por baixo. Dependendo da vossa criatividade. É assim que eu pesco. Ao barbo na corrente. Também. Quase. Tipo. Vou com a minhoca. Entendem. Podem ter. Minhoca espontente. Do. Do. Feeder. Já tem que ser melhor que as mais pequenas. Vou seguir mostrar. Agora é para a pesca. Dá-lhe as pradas para o barbo. As coisas que eu uso. Mas já agora. Deixa eu ver só aqui uma coisa. Pesca. Não. Não é pesca. Feeder. Feeder. Espera aí. Espera aí. Pretas. A ver se eu consigo mostrar aquelas que eu uso para a fantasia. Estão deixados comigo. Desculpa. Esta montagem aqui de vida está um bocadal drabada. Não gosto muito disto. Estava até vivo muito. Olha. Nunca pesquem assim. Isto não vale nada. Isto ali é vestido na cana. Não vale a pena. É como isto aqui está. Queria ver? Isto não vale a pena. Não vale. Vou por mim. Desculpa. Mas acho que não tenho aqui. As folgagens ainda devem. Estas são as pedras de chino há pouco tempo. Lamento sem formar. Pedra de. De coisa. De engodo. Estas. Estas vidras aqui. Aquelas que eu estava a falar. Não é bem estas. Tenho aqui. Espera aí. Estas. Para mim é aquelas que eu uso para engodo. Estas. Já uso mais para a articulado. Estas cá em cima. Para ver se vocês conseguem perceber. A articulado. Engodo. Estão a ver aqui. Estas coisas. Estas vidras. Aqui na ponta do. Do engodo. Olha. Belo engodo para a pesca. De carpe e barba. É o melhor que há. Este. Este ou o vermelho. De onde eu explicar os engodos. Desculpa. Desculpa. Há muito pouco tempo. Vou-vos ensinar. Também dá para a pesca da água corrente. Não é tão bom. Feaders. Pesca. Já esticote. Esticulo. Esticulado. 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 Estão indo bem. Ao pormenor e tudo. Também tenho que encontrar os gachos. Estão a perceber que precisava também. Fazer para a pesca de mar. Estar para a pesca. Não é tão exuberante. Nem é visto isso. Nem tenta isso. Não entendo. Estou a assticulado. Estar para quem não sabe isto não a gente sabe. Estar para a pesca de club. Apesca de minhocas isto aqui. Apesca de minhocas. Isto aqui. Apesca de minhocas. Isto não sei o que é. Deve ser uma gachas com asqueros. Coisa que cá não há. Opa, feeders. Vou dizer que já tinha encontrado essas feeders. Peço desculpa. Agora quero procurar por elas. Aí já agora, naquelas feeders que eu tinha mortado, meter as olivetes por cima que também podem usar chumbada. Não fica de não gosto. Será que vão ouvir o meu irmão? Está a jogar Fortnite. Tinha que fazer um feeders de Fortnite, já tinha prometido. A formatagem é de cobrir mais novo. É esta. Esta aqui é indicada. Não sei quantas gramas é que isto tem. Espera aí. Veja que é o faro mais importante. Dois, desculpa. 60 gramas. É o indicado. Agora, por exemplo, para aqua parada. Posso estudar aqui um bocado. 60, 20, aqua parada 30, 40. 40 já um bocadinho de pesado. Olha aí o que é. Estas aqui devem ser muito mares. Estas são parecidas com aqueles que eu uso de engordo. Não é bem igual. Já vê se tem aqui. Feeders de pesca. De arame. Tudo é bem arame. Se não tiver. Se não houver. Tens a ver de certeza. É estas. Estas mesmo. É as minhas feeders. Para a pesca de carne. Sem dúvida alguma. Das melhores. Isto vai da caridade de cada um. Isto é daqui. Eu já não gosto. Isto também nunca usei. Vamos. Vamos por mim. Cozinha. Olha. Esta daqui é tal e igual aquela que eu uso. Tal e igual tal e igual. Esta. Isto nunca usei. Não sei se é bom. Se vocês já usarem. Carregam nos comentários. Nos comentários. Usá-lo como alda para a pesca. Maru. Maru. Saigo. Boias. Barão. Não sei como é que é ideia. Vou ver. Ah. Exatamente. Estas. Veio aldas. Muito boas para o barbo. A cada que eu costumo usar até esta. Graças. Estas. Isto aqui. Este verdinho. Muito boas também. Belíssimas. Se quiserem meter sempre lá um bocadinho de engodo aqui dentro destas. Estas. Estas. Isto. 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 Isto é mais para a asticu claro. Mas há umas que dá para guiar o. O asticu que dá para sair até lá uns buraquinhos. Vocês rodam aquela coisa ali em cima. Estão a ver. Isto aqui. Não consigo explicar. Já passei. Desculpa lá. Desculpa. Se inscrever o canal. Que é o mais importante. Mas o mais importante mesmo assim. Tudo. É o comentário. Estas coisas aqui. O Destrocedor. Destrocedor. Há alguns feeders que a gente. É regularizar. O asticu que sai. Tem lá vários buraquinhos. E a gente escolhe. Esta. Feeder. Muito boa. Eu tenho usado muita vez. É água corrente. Metem. Acho que o lado entro. E o médico dá um bocadinho de engodo. É porra. Isto é uma feedera um bocado pornográfica. Escondes. Tiscas de arame. Tiscas de arame. Tiscas de arame. Está a vendo. Ei. A gente faz gara disto. Olha. Está a ver o que é isto. Isto aqui é destructores para vos dizer. Está a ver o que é destructores. É. Destructores. Estão a ver. Vamos explicar o susto de todos os inocodos. Por que não. Periga de chumbada. Este. Diz aqui grande. Também há pessoal que os dois anzões. Não se é que há desses. Isto não há mais para chumbada. Também para chumbada. Não há que ler com os botaninhos. Onde é que eu ia? Agora ia-vos mostrar a pesca de asticu pelado. Dizemos nem mostrado. Acho que não agora. Até vou reparar. Podia ter... não, era de arame para ver um bocado para dizer. Fira que fez cadastico o que vale. A esticote do lado. Não precisa vir a mostrar só mais, eu vou mostrar outra vez, não levem a mal. Não, eu não encontrei a fazer não. Ah, mas é mesmo de fitas normais aparece logo. É a equilíbrio, exatamente, parece a mesma escura. Está aqui. Estes. Vamos a dar-lhes a falar para as dificuldades. Estes, esta, esta. Eu tenho a aprecer essas merdas. Esta aqui, olhem, é isto. Isto, estas quadradas são top. Cana de feeder, por acaso íamos cana de feeder. Esta aqui, o feeder. O feeder com mole. Exatamente, esta mesmo. Que boa qualidade é o melhor. Este pasticou solto. Os engotos. Olha, até o que diz os engotos? Este engoto, atenção, é muito bom para a pesca de carpe. Tenho cuidado. Agora, isto me faltava mostrar. Ah, já agora. Se eu andei isto na corrente, eu tenho de comparar o feeder mais pesado, isto já há feeder mesmo próprio para a corrente de 60, 70 gramas e 80 gramas. Mas, supasamente, é uma alíquina por cima, dependendo da corrente também. Acho que expliquei tudo. Sim, acho que ficou tudo. Alguma coisa que eu não tenha explicado bem, vocês até comentarem. Olha, vamos ver aqui isto, que eu acho que já tínhamos de ter ouvido falar nisto. Mas, não é isto que eu queria. Então vá, até uma próxima. Deixo-me no comentário. Ah! Vou aproveitar só para falar num engoto, pois então vou fazer um vídeo mesmo próprio para engoto. Isto quer até sair hoje. Engoto. Primeiro. Eu só vou mostrar duas coisas importantes aqui nos engotos. Este, tal e qual engoto que eu uso. O guarda ontem é isto. É mesmo próprio para o barbo. Espera. Barbo. A gente, pensei a mostrar um indicado de barbo. É isto aqui. Tal e qual. Exatamente. Abafida. Isto. É o engoto indicado da pesca de barbo. Esgotados. Vejam lá. Não dá algum melhor. Se vocês não repararam, eu até volto lá. Isto aqui. Já atrás haste. Como fazer tudo. Para aqui. Se vocês não repararam, desculpem lá. Esgotados. Olhem aqui. Isto aqui não dá para aproximar aqui. Ou não? Olha. Recebi agora outra mensagem. Não sei se lá vocês conseguiram perceber. Um amigo meu. Para lá. Onde é que a gente vamos à pesca. Diz que acham um bocado de baldas. Isto. Um gozo. Túnior. Para pesca de vários pequenos portos. Agora. Para a tainha. Para. A tainha do rio. Só que não é mesmo. No mar usa assim. Isto no mar usa. Não soubescultor de mar. Mas deixe-me. Também. Se me passar. Para que é ver. Se o meu cunhado me disser. Que ele vai ao mar. Faça o vídeo. Voltei. Já agora. Já agora. Já agora. Venho vos dizer também. A pesca tainha. Exatamente. De rio uns pontos. Pois é a mesma. Tainha. Exatamente. É exatamente. Isto. Isto. É até já. Dada para todos. Não encontro. Descubra lá. Não há não. Isto não é fácil de encontrar. Mas vocês vão à loja. E pedem isto. Coisas mágicas. Pá malta. Já vos gostei tudo. Agora. Vou fazer um vídeo mesmo. Fá de engordos. Até a próxima. Subscreva o canal. Dê um comentário. Que a mais apresenta. Eu gosto de sítio. Temos tudo. Tchau malta. Tchau.